Música Sempre que nós preenchemos nosso consenso com a consciência iluminada que Deus é, o que é a mente carnal? É a mente ilusória. A mente sombra. Então, por exemplo, se eu não vejo você como você é, vou ver que uma mente espiritual, então, por exemplo, se eu me acho gorda, eu não quero ser gorda, por exemplo, que mente que compensa essa mente? Não, aí eu estou falando para ela, nós temos um corpo espiritual. Eu penso no que? Não, penso que é uma forma perfeita. Não é perfeita? Só perfeita. Não precisa criar a forma perfeita, já existe aí. É que nós achamos, nós estamos de tal forma, hipnotizados, nós achamos que o mundo está da forma que nós enxergamos. a mente do absoluto está ocupando o lugar que nós achávamos que existia uma mente pessoal. Eu acho que é uma mente pessoal. Não tem jeito, Deus é a mente pessoal mesmo. Não tem jeito, Deus é a mente única. Nós achamos que temos a mente pessoal. Esse que é o problema. Nós não temos que tirar a mente pessoal para mandar a absoluta ocupada. Nós vamos reconhecer que onde eu achava existia uma mente pessoal, que via um corpo deformado, ou gordo, ou magro, ou com febre, essa mente que deve ser afastada, com reconhecimento de que uma mente perfeita, que mantém todas as suas formas espirituais, de forma harmônica, de forma imutável, está presente. Já está presente a forma. É, ou dura acreditar que a forma perfeita já está presente quando nós enxergamos a imperfeita. Pessoal. Se eu não sou a pessoa que há adulto, esse mundo não é comum sem poder, mas a mim não tem. Minhas coisas não são assim, sabe. Tem coisas que não existem. Eu não entendi o porquê disso. está na Bíblia assim, por que que nasceu este homem cego a resposta de Jesus foi para que manifestem a glória de Deus nós estamos aqui do jeitinho que Deus projetou mas ninguém sabe disso por que ele não sabe por que isso mas é aí que entra aquela questão de luz e sombra sabe que vários ensinamentos respondem que isso aí é ilusão e a ilusão é uma coisa que não existe e se nós formos explicar por que ela não existe nós acreditamos na existência dela entendeu, é mais ou menos por aí entendeu sabe o que é, Boteca, é a pequena pergunta que qualquer pessoa está em se assinamento todo mundo falando em ela então, veja bem sempre dou esse exemplo aqui você está aqui você está nesse ônibus ao lado desse ônibus aqui esse aqui sai você segura o panto para trás aí você descobre que foi aquele que saiu aí eu pergunto por que você achou que é o seu? então, por que que você achou? ilusão ilusão, não aconteceu entendeu é algo que não aconteceu e a pessoa sentiu como se isso fosse acontecer estivesse acontecendo e tomou inclusive as preocupações de se segurar à toa a mesma coisa que acontece no nosso mundo nós temos uma mente perfeita quando Moisés falou assim esse é solo santo o solo que pisamos é solo sagrado é porque as pessoas viam uma montanha e ele via o paraíso no mesmo lugar é isso que eu falei no começo aqui que as pessoas acreditaram que essa construção foi executada e tudo mais quando o que está acontecendo de fato aqui é um reino de Deus espiritual prontinho, perfeito e as pessoas não enxergam e estão enxergando as imagens mentais de construção acontecendo é como se fosse um sonho agora perguntar por que que é ilusão? é ilusão? quando você descobre que algo é ilusório desaparece o efeito a meditação leva a pessoa a manifestar a consciência espiritual e você enxerga esse mundo como ele de fato é com as formas como elas são e sem nenhuma lembrança ou conhecimento de ter um que tinha visto de forma incorreta sumiu a mente dos olhos existem teorias que dão explicações vamos dizer intelectualizadas sobre isso daí pra mim não tem valor nenhum eu sei que a experiência que eu tive eu estava enxergando o mundo como eu estava aqui de repente sumiu eu vi aquela maravilha depois voltou a esse mundo quando eu estava enxergando a maravilha eu não tinha noção de ter visto isso aqui então a morte é nada mais certo do que a vida definitiva não, não, não não, não aí que está não tem nascimento nem morte o que existe eu sempre coloco da seguinte maneira ou existe uma experiência de Deus ou existe ilusão ou nós não tem meio termo ou nós enxergamos que a mente divina ela é o impresente projetou tudo isso aqui de forma perfeita está mantendo constantemente de forma perfeita ou eu vou acreditar que existe um mundo material também se eu acreditar a primeira hipótese que é a verdade absoluta não tem nascimento então o ser que nós somos é um ser que não nasce não se altera e não morre entra no imutável entendeu é um negócio meio louco mas a verdade é essa daí todos nós estamos com essa consciência não, mas se falar nós mesmo nós estamos com essa consciência quer dizer ninguém explica onde é que está a mente humana sabia nem a psicanálise onde é que está a mente humana qualquer pessoa passar aí falar se você tem a mente humana lógico que eu tenho mas onde que ela está a gente acha que aquele que está falando é onde a mente humana está sério é no cérebro é no cérebro é no cérebro que está a mente humana é e uma pessoa por exemplo vamos supor que tem óbvios que abandonam o corpo e saem para fazer viajar astral ele foi sem mente então não é no cérebro porque ela está entendeu o negócio é complicado então onde entra a questão da mente ilusória eu sempre tenho esse monte de ensinamento falando um monte de coisa eu prefiro trabalhar em termos absolutos e funciona sabe qualquer tipo de até para resolver coisa banal uma dúvida qualquer que a pessoa tenha quer decidir um emprego ou outro se muda de cidade ou não muda entendeu ela vai ficar no silêncio e fala a mente do eterno é a minha mente porque as coisas elas acontecem assim no impulso em tom natural que a pessoa não sente mais necessidade de ficar em decisão é como se fosse aqui eu já resolvi que é isso até para comprar as coisas a pessoa chega lá e fala quer comprar um terno por exemplo ou uma roupa chega lá e fala aquela roupa que eu quero não fica a pessoa o dia inteiro quer não ter pão na árvore quer tempo para tudo e a pessoa indecisa quanto mais a pessoa meditar mais ela vai ver esse problema ser solucionado meditar o que é? meditar é esse processo que eu falei aqui em poucas palavras seria reconhecer que a mente divina ela ocupa todo o espaço onde presente desde o infinito até onde nós estamos e principalmente no ponto em que nós estamos essa mente infinita está operando como a nossa mente isso que é meditação é como que é um texto uma vez contando o primeiro passo eu sou uma consciência iluminada não tem aquela pessoa a mente que vai chegar um dia lá um dia eu chego lá um dia eu chego lá esse dia nunca chega eu sou uma consciência iluminada o que significa? que a onisciência está disponível em mim não importa que eu não possa mostrar para alguém isso o importante é que eu possa comprovar no meu dia a dia que tudo que eu preciso vai acontecendo de forma natural quem já está nessa linha há muito tempo vai notar que por exemplo essa pessoa até caneta a pessoa está pensando que tem uma caneta não está trazendo um brinde de caneta as mínimas coisas que são atendidas é tudo não está certo quem está aqui hoje que não é por acaso que está aqui vai ter alguma coisa desses papéis que vai precisar saber não é isso tudo acontece sozinho eu sempre falo que é impossível a gente armar um encontro desse aqui humanamente é impossível mesmo que quer dizer estou dizendo esse encontro aqui de exemplo qualquer coisa é impossível armar humanamente a gente vê na história do mundo só tem um gordo e o mago só tem um dos Beatles um conjunto dos Beatles uma coisa sobre isso a coisa não adianta querer imitar depois fazer forçado a coisa ela acontece e quanto mais nós percebemos isso mais tiramos o chapéu para a divindade que é a vida pela graça se nós aprendemos a viver o sermão da montanha é aquela aquela vida livre de preocupação por quê? porque tudo tinha que ser pensado já foi é que as pessoas não param para analisar isso daí nós temos um calor na terra por exemplo tem um calor que vem do alto que é a fonte do sol e tem outro que vem da terra que está em erupção tudo lá no centro e nós estamos entre os dois as duas fontes de calor que vem a uma temperatura certa para nós quem que se preocupou alguma vez em pensar sobre isso? alguém falou assim deixa eu ver amanhã se não vai sair alguém e aí e aí e aí Obrigado.